Tem uma informação aqui que serve para todo mundo, todo mundo que está assistindo. Vocês vão gostar dessa informação, que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Eu tenho tido cada vez mais amigos e amigas que têm sofrido golpes financeiros, e de toda a ordem. Tem desde o golpe do cara que chega, sei lá, pega um aplicativo, e aí o motorista do aplicativo ou táxi fala assim, pô, me passa aqui teu cartão que eu vou passar na maquininha. Aí ele pega e devolve um outro cartão diferente, fica com o cartão com o cara e com o código, começa a gastar um monte de dinheiro. Tem essas mensagenzinhas que chegam para a pessoa apertar o link, aí quando pega o link, clona o telefone do cara. Tem aquela que o cara te liga falando, olha só, eu estou aqui só para confirmar a despesa tal, e na verdade, se não é a pessoa que fez a despesa, aquilo tudo é um golpe. E várias organizações criminosas estão com divisões dentro das organizações criminosas, só para fazer os golpes eletrônicos. E esses golpes, eles assim, eles explodiram de tamanho. E por que explodiram de tamanho? É importante as pessoas saberem. Por causa da pandemia. Na pandemia, a gente passou a virtualizar muito mais, a digitalizar muito mais a nossa vida. A gente parou de fazer as coisas pessoalmente, parou de ir na agência. Tem um monte de agência fechando, né? Então a gente faz tudo pelo celular, tudo pelos aplicativos, tudo pelo computador. Então olha só os números dessa matéria. Vamos lá. Número de pessoas lesadas, me tiraram que eu estava bom, número de pessoas lesadas pelos golpistas é superior à cidade da população de São Paulo. Tem uma controvérsia em relação a esse número, já mostro para vocês por quê. A matéria da Agência Brasil. Pode botar a matéria aqui, por favor, que eu vou ler aqui para o pessoal só os destaques. Os esforços e investimentos feitos pelos bancos nos últimos anos para evitar a exposição de clientes a golpes e garantir mais proteção aos sistemas digitais são reconhecidos por diversas fontes ouvidas pela Agência Brasil. Como, por exemplo, uma dessas fontes, a juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, magistrada da segunda turma do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Olha o que ela fala, que é a informação que eu queria trazer para vocês, que já tomaram um golpe desses, ou se vocês tomarem esse golpe. Isso é fato. Os bancos estão investindo para diminuir essas fraudes. Mas, olha o que ela diz, o crime continua andando à frente. A gente vai a reboque se protegendo, a gente vê o que eles fazem e vai a reboque. Para a juíza que lida na segunda instância do tribunal com processos de estelionato eletrônico, os investimentos dos bancos são exigências da legislação. E por que isso é importante? Portanto, os gastos com proteção não reduzem as responsabilidades dessas instituições. Passa para o próximo pedaço. Esse é o pedaço que vocês têm que saber. Marília Sampaio pondera que os crimes afetam as instituições financeiras, mas são contra os correntistas. É contra você, meu irmão. É contra você, minha irmã, que tem a conta no banco e toma o golpe. Nesse sentido, os riscos... Esse negócio de ouvido está muito ruim aqui, não dá para usar. Nesse sentido, os riscos da atividade bancária são ônus do fornecedor e não do consumidor. O que quer dizer ônus? Quer dizer o seguinte, a responsabilidade, quer dizer a culpa, quer dizer quem tem que pagar o prejuízo, não é o cliente. Quem tem que pagar o prejuízo é o banco. Porque quem toma ali um golpe e perde 5 mil, 10 mil, 20 mil, liga para o banco, a primeira coisa que o banco fala é assim, ah, não temos nada a ver com isso, pô, você também deu tua senha, você não sei o quê. Não. A responsabilidade é do banco, e o banco não quer que vocês saibam disso. Ela cita que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, A Súmula 479 definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. A atividade lucrativa dos bancos tem a ver com a confiança do cliente em colocar o seu dinheiro lá. O banco vive de credibilidade, por isso que se chama uma operação de crédito, crédito, do latim credere. Creder quer dizer acreditar. Então, o que isso quer dizer? Quando a pessoa põe dinheiro no banco, ela acredita que ela está dando um crédito, ela acredita que o banco vai estar cuidando, protegendo o dinheiro dela em todas as frentes, inclusive nessas frentes digitais, telefone, que é onde a gente acessa o banco hoje. Antigamente, eu estava na agência, não tinha segurança na agência? Não tem a porta giratória? Não tem para estar seguro dentro da agência? Hoje, você tem que estar seguro aqui. Então, se você tomar um golpe, diz a juíza, seja qual for, e o número de golpes é cada vez maior, é explosiva a quantidade de golpes, você tem que saber que a responsabilidade de arcar com o prejuízo do golpe é do banco. É do banco. O banco tenta empurrar para você. Ele quer o lucro grande e não quer o risco. É do banco. E aí, olha o que eu trouxe para vocês. No mesmo final de semana que saiu isso, saiu no Financial Times mostrando lá fora. Então, põe aqui, por favor, como é que está nos Estados Unidos. Olha só. Aqui, registros de fraudes nos Estados Unidos estão próximas ainda dos números recordes. Isso aqui é desde 2001 até hoje. Olha isso aqui. São quase 6 milhões de fraudes por ano. E você vê que a explosão, ali depois de 2015, começa a subir e bate o auge na pandemia, que é quando todo mundo estava usando só aqui o negócio virtual. Vamos para o próximo aqui para mostrar, que é um dado interessante. E as principais vítimas aqui por idade são as pessoas com mais de 80 anos de idade. Então, são as pessoas que não nasceram com essas novas tecnologias. São as pessoas que, alertadas ali, assustadas ali com algum link, com uma mensagem ou com um telefonema, elas, enfim, de boa fé, querem resolver o problema, ficam com medo e querem resolver o problema. E essa galera, que é uma galera extremamente perversa mesmo e que não tem limite, não tem essa de se essa pessoa só tem esse dinheiro, só tem essa aposentadoria, não vou fazer com ela. Ela vai onde ela acha que é o mais fácil. Entendeu? Então, tenham muito cuidado e saibam que esse negócio vai ser cada vez maior. E qual é o grande medo de todas essas matérias? Inteligência artificial. Porque com a inteligência artificial, eles vão conseguir copiar tudo. Vão conseguir copiar, sei lá, a voz do teu gerente, que eles vão descobrir o gerente, vão vazar a lista de clientes, não sei o quê. Vão conseguir copiar o que o banco faz. Vão conseguir copiar tudo. Então, com a inteligência artificial, isso aqui deve aumentar ainda mais. Cuidado! E saibam, a responsabilidade é dos bancos, não é de vocês. Vão precisar. Tchau.